A primeira da companheira Marlene, acompanhando a palestra de Ouroaçu, Goiás. Ela pergunta, por que André Luiz, em nenhum livro que psicografou, jamais quis revelar sua identidade? Mas, até onde nós sabemos, por que ele, à época, ele contava com familiares encarnados, familiares encarnados que poderiam ter criado um problema até judicial, a exemplo que fez a família Climberto de Campos, porque a gente às vezes não cita, não é? Mas Chico sofreu muitas perseguições, e houve esse processo da esposa do Climberto de Campos, movido contra Chico Xavier, o mesmo que poderia ter acontecido. Por esse motivo, gente, isso mostra como o nome do Espírito, o nome do Espírito não é tão importante assim. Porque Emmanuel, pseudônimo, Meimei, pseudônimo, quando Humberto de Campos deu problema, mudou para irmão X, pseudônimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação toda, está repleta de pseudônimos. Os Espíritos assinavam simplesmente o Espírito protetor do médio, o Espírito amigo. O que vale é o conteúdo, mas André Luiz preferiu não se identificar, para não criar problemas, certamente, como a família de Humberto de Campos havia criado. A segunda pergunta do companheiro Alexandre Vasconcelos, da cidade do Rio de Janeiro, ainda pelo palestrante Carlos Vassé. Sr. Carlos, palestrante, poderia conciliar as citações feitas de um brau, fim e um médio, cidades subterrâneas, a terra como cópia do plano espiritual, com algumas das obras da codificação? É aquilo que nós, é aquilo que nós recebemos, porque os Espíritos se referiram ao mundo dos Espíritos, se referiram à erraticidade, se referiram aos mundos superiores, em um céu e um inferno, aqueles Espíritos que são entrevistados por Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, revelam Allan Kardec estarem habitando planos diferentes. É só a gente ler um pouco mais, estudar um pouco mais, e se aprofundar um pouco mais, que a gente perceberá que há uma completa identificação no que os Espíritos começaram a falar há 150 anos atrás. Aliás, eles não falaram também assim nenhuma novidade, porque essa questão das sete esferas espirituais, nós vamos encontrar até no islamismo, porque o islamismo também prega a existência de sete céus. E, por fim, o comentário do companheiro Neto, que está em Minas, que fala aqui e agradece pela transmissão da internet, pela excelente palestra. Em resumo, o pessoal do canal de bate-papo nos fala, Todos buscamos a mesma coisa, mas, como somos imperfeitos, não devemos julgar o próximo emitindo juízo de valor, que tem por base o nosso próprio comportamento. Lembrando sempre, ao seguir o exemplo do Cristo, amando ao próximo e sendo carregados. Doutora Marlene, acredita-se no Chico Xavier a reencarnação do Kardec? Acredita-se no Chico Xavier a reencarnação? Reencarnação? Para mim, não há dúvida nenhuma de que Chico Xavier a reencarnação do Kardec. E, simplesmente porque, uma vez eu estava trabalhando com ele, na comunhão de física cristã, e, ele me chamou, estava virada para uma janela, por algum barulho que tinha que ver, quando eu me virei para o lado dele, eu não o vi como o Chico Xavier, eu o vi vestido de Anto Kardec, na posição de Anto Kardec, na roupa de Anto Kardec, e, eu o chamei de professor. O senhor quer professor? E, quando eu me dei conta, de que não estava mais naquele passado, estava no presente. E, ele riu muito, pela maneira que o Chico tinha de rir, quando alguma coisa acontecia inesperada. E, ele me disse, minha filha, você está vendo o nosso passado? A partir daí, eu não tive mais dúvida. Estava no terceiro ano de medicina, e, nunca mais faveli dele. Aliás, foi, uma coisa muito natural, para mim. E, a partir daí, ele começou a falar sobre as cartas que o Rojo de Pan, que é a Jorsan, que escrevia para o Kardec, e as respostas que o Kardec dava para ela, essas cartas. E, eu achava muito interessante, porque eu procurei com o doutor Fernando Abreu, as cartas de Jorsan para o Kardec, porque eu sabia que o doutor Camuto, ele tinha o patrimônio, o espólio de Alain Kardec, que ele havia comprado na trânsula. Ele disse, não, minha filha, eu não tenho essas cartas. Eu comecei a imaginar, como é que o Tricos sabia, em períodos inteiros, de recorre dessas cartas. Posteriormente, ele me deu outros sinais, mas, como entra na intimidade do casal, na Kardec, a menino dele, eu prefiro, e não me diz. A sério. Eu vou responder minha pergunta. Qual a sua opinião sobre o livro Materialização em Uberaba? Pois só com a foto do Chico que ele é, me fez ler o livro até o fim. Olha, essa questão das materializações em Uberaba, elas aconteceram, realmente, através de uma médium extraordinária, Dona Otília, Otília de Ovo, os Espíritos se materializaram, uma equipe médica presenciava os fenômenos de materialização, mas nós sabemos que esses trabalhos, assim, eles são muito delicados, eles são muito visados pela imprensa sensacionalista, pelo mundo espiritual inferior, que pretende criar escândalos para a doutrina, alguns fatos desagradáveis aconteceram, essas sessões foram suspensas, mas as materializações, até onde sei, eu era menino à época, até onde sei pelo que li, elas eram verdadeiras. A Marlene, eu não sei se poderia acrescentar algo, mais propriedade, porque ela vivenciou esse período, não é, Marlene? Nós estávamos, de fato, em Uberaba, não participamos diretamente das reuniões, mas os colegas médicos, eram todos estudantes comigo na universidade, colegas do Valvo também, que faziam medicina, né? E eles eram unânimes em falar com a gente da autenticidade do fenômeno. Eles podiam ver o Espírito se formar, se desfazer do ar, e viam perfeitamente a existência da médium e do Espírito separadamente. O que ocorre é que no fenômeno da mediunidade, de efeito físico, é preciso estudar muito. Eu recomendo nos domínios da mediunidade, na obra do Dr. Leonel que vai apresentar também, por quê? É preciso se aprofundar um pouco e saber como é que se forma a materialização. No livro nos domínios da mediunidade, André Luiz fala claramente que existe um tipo de materialização se dá da seguinte forma. O médium oferece o seu perispírito. O perispírito, por cima do perispírito, materializa-se o Espírito. Então, o corpo do médium está em um lugar, o perispírito dele está em outro. E sobre o perispírito do médium, materializa-se o Espírito, já com outra feição e outra personalidade. Como no Dilperá, ocorreram os dois fenômenos. ocorreram o fato de que o Dilha de Ovo se desdobrava e sobre o perispírito dela, que era transparente, formava-se a materialização da irmã José. E outro tipo de materialização era o verdadeiro, em que a irmã José se materializava integralmente sem a necessidade do perispírito do médium. Então, isso não foi estudado a época para saber porque, de alguma forma, o perispírito da médium aparecia com certas feições e sobre ela materializar a fé e a gente dela. Mas é preciso estudar o fenômeno, coisa que eles não fizeram, não estudaram. Também nós, o meio espírita, não fazemos essa distinção. Por isso que estudar o mecanismo de medianidade é tão importante no momento em que você vai analisar o fenômeno. Como é que você vai analisar sem conhecer? saber quais são os mecanismos. Então, saíram por aí falando que era fraude ou pura fraude, mas quem estava lá ele ficava com toda certeza de que o espírito andava, conversava e o médico estava em outro lugar. Estava preso em outro lugar. de modo que para os colegas o testemunho deles para nós, tanto de Chico Xavier quanto de Valdeira também, mas para deixar um pouco de lado os médicos que a gente tem certeza do que eles fizeram, mas para dizer que os colegas médicos que estavam na universidade foram inânimes em declarar que os fenômenos eram verdadeiros. Damos aqui uma pergunta para os dois para começar a responder. Qual o que dizem os espíritos como Emmanuel André Luiz Humberto Campos e outros sobre Chico C. Kardec? Que benefício essa informação traria ao movimento espírita? Alguma informação de fonte dônia de que Kardec foi João Rússia? Olha, eu gostaria de me ater apenas na segunda questão porque Emmanuel André Luiz Humberto Campos eles não falariam nada porque se algo falassem falariam através do próprio Chico e o Chico jamais admitiu o Chico não aceitava ele não aceitava claramente etc agora que benefício essa informação traria ao movimento espírita? Esta eu respondo porque eu vejo aqui eu vejo aqui sinceramente um movimento sutil das trevas tentando desqualificar a obra mediúnica de Chico Xavier como sendo um complemento natural da codificação estão tentando diminuir o valor de Chico Xavier e de suas obras mediúnicas estão tentando fazer Chico Xavier cair no esquecimento eu digo a vocês que Chico ter sido a Kardec não acrescenta Chico não acrescenta a Kardec porque Chico foi maior do que Kardec eu concordo perfeitamente com tudo que o Baceli falou e digo um pouco mais e digo o seguinte porque as pessoas tem tanta raiva de mim e o Baceli por tratar minhas esse assunto eu me enfrentei em situações as mais terríveis dentro do movimento porque eu tive coragem de falar eu tive coragem de falar o que aconteceu comigo de dar o meu testemunho se acredita ou não tem todo o direito mas por que ficar brava por que ser violento por que vim com três quatro pedradas se tivesse uma arma na mão matava por que por que esse assunto mexe tanto com as pessoas não é o momento para a gente parar e pensar realmente no que isso pode modificar o movimento espírita se a pessoa não quiser quem é que está tentando fazer jogo de São Paulo bonitas um tosse para cá o outro tosse para cá ninguém está tentando isso pelo menos da nossa parte não o que nós estamos dando é testemunho agora a pessoa duvidada do testemunho é um sabe é o livre-arbítrio da pessoa que está em funcionamento a gente tem que aceitar mas a violência é algo que me faz pensar eu jamais respondi atacado de todos os momentos até pela minha moral eu jamais respondi e nem escorriu oito páginas de jornal inteirinhas contra a pessoa tudo bem é um direito acho que elas têm o direito de fazer isso mas eu pergunto por que aquelas expressões que estão lá nessas oito páginas de jornal por que por que este assunto é tão terrível assim e as pessoas se sentem com tanto ódio mais uma vez eu repito eu reconheço que a pessoa tem todo o direito de não acreditar mas pelo amor de Deus reconheço o meu direito de ter servido a outra pergunta se ele foi Jean Cus isso foi revelado a ele em vida mas foi sobretudo proclamado por leão de mim na obra ele foi de fato Jean Cus e eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre Jean Cus agora o portal de luz é emocionante o Jean Cus ele defendeu os princípios basilar do cristianismo primitivo ele estava junto com com todo o ar cristiano e outros que defendiam como também o império defendia a pureza da igreja os princípios sem a verda sem ser vendilhoso de dentro o vendilhão os vendilhões das vantagens do mundo espiritual a partir de dinheiro que se dava aqui na matéria então o Jean Cus antes de Lutero e seguindo o ar triste na Tcheca Slovata ele partiu na defesa do cristianismo puro puro dizendo que a igreja ele não podia se afastar disso e lutou com todas as forças ele era um professor universitário de grande força à época ele foi queimado vivo e é impressionante você fica emocionado sabendo que o Allan Kardec o Janus e Xixi Pierre eles eles foram eles foram o único missionário que é tido como herói na cortina de terra é tido como herói se você for a Tcheca Slovata o busto né a 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 do Janus no meio da principal praça eles o veneram e agora vocês já imaginaram a sabedoria da providência divina porque durante todo o tempo do comunismo todo o tempo da cortina de ferro quem é que acalentava o povo da Tcheca Slovata e regiões no momento de difícil de dificuldade em que a religião tinha se esvanida não se podia olhar não se podia ir a igreja e esse povo mantendo fidelidade ali ao rosto e tem um herói então nós só temos que ter alegria no coração de ver que os dois que é a mesma entidade a mesma alba se constitui num herói na cortina de ferro e caiu como todos sabiam mas que foi sustentada nesse espírito durante o século isso é extraordinário e só tem acrescentar ao movimento de espírito brasileiro eu gostaria apenas de acrescentar algo porque nasci o Berá passou o Berabense desde os 18 anos de idade frequentei a casa de Chico Xavier o centro de Chico Xavier e eu noto uma coisa muito interessante para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos que os irmãos eles que se opõem a Chico ter sido Kardec normalmente eles nunca foram operados nunca foram operados nunca privaram com Chico Xavier porque eu posso fazer uma relação de nomes dos espíritas mais conhecidos que iam regularmente a cidade a cidade do Berá como também posso fazer uma relação de nomes daqueles que eram simpáticos espiritualmente a Chico Xavier e os que não eram simpáticos espiritualmente a Chico Xavier os que não conseguiam como Chico Xavier o que pretendiam hoje combatem isso que ele tenha sido Alain Garlec nós agradecemos a todos e aos dois mas não quer falar mais um pouquinho eu quero convidar a todos para ouvir a Raca Boa Nova e que dela nós temos tanto o Pássaro quanto eu temos programas é uma rádio exclusivamente espírita que tem trazido enormes benefícios de norte a sul de leste a oeste e vocês têm condições de pegar através da antena parabólica aqueles que não têm a orientação de como fazer isso podem se dirigir ao estande lá na Lidaria ou perto da Lidaria e procurar o Luiz que ele tem todas as e canções obrigada aplausos 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 Aplausos